Fala pessoal, estamos aqui de volta para trazer mais um review para vocês e hoje nós vamos apresentar uma categoria que não é muito comum aqui no nosso canal estou falando dos smartwatches e especificamente nós vamos tratar hoje sobre o Gear S que é o smartwatch da Samsung, ele é um pouquinho diferente, não usa Android Wear a gente vai ver aqui se vale a pena ou não, tá bom? Então, vamos embora para o nosso review Bom, então esse aqui é o Gear S, o smartwatch da Samsung o grande diferencial dele é que ele utiliza um chip nano SIM o que possibilita utilizá-lo de forma independente do smartphone porque como vocês sabem, a maioria dos smartwatches depende de um smartphone para funcionar o problema é que mesmo com essa certa independência do smartwatch para a primeira inicialização do aparelho você precisa utilizar o celular, porque senão você não vai conseguir fazer nada nele você precisa baixar esse aplicativo aqui, o Samsung Gear você baixou, aqui já está configurado bonitinho, é bem simples, não tem muito segredo configurado, aí sim você pode fazer algumas coisas aqui no aplicativo você pode, por exemplo, mudar a tela de início, o estilo dela transferir algumas coisas para o Gear, tipo música, foto, você pode transferir para ele também e mexer em alguns aplicativos nele, certo? mas vamos deixar aqui de lado o celular, porque o importante é falar aqui do relogito bom, como vocês sabem, o smartwatch, ele na verdade é um grande extensor do seu smartphone e claro, conectado ao seu telefone, você vai conseguir receber notificações, receber SMS e o diferencial dele aqui é que você também consegue receber ligações e inclusive falar por ele quando você está conectado nele aqui, por exemplo, agora ele está conectado aqui via bluetooth então, tipo, qualquer ligação que você receber no seu smartphone, você vai ser notificado aqui mas, vou mostrar aqui o negócio, eu vou desconectar o telefone eu vou desligar aqui o bluetooth do telefone desliguei, ó, já desconectou, tá? vou fazer uma ligação aqui para vocês verem que não depende por quê? Porque ele usa um outro chip, é um outro número então dá para fazer uma ligação vamos fazer uma ligação aqui rapidinho olha lá estou fazendo uma ligação aqui vamos ver, estou ligando para o João, vamos ver alô, João, está me ouvindo? tá é o Renan beleza você está participando aqui da gravação do review você vê? o que foi? é, quase um prêmio para você ver aqui, nós estamos mostrando aqui para o pessoal aqui como funciona a ligação independente aqui, só utilizando o relogito tá bom? então, valeu, João muito obrigado tudo de nada, hein? aquele abraço tchau então, vocês viram aqui que dá para ligar numa boa pode reparar que aqui em cima, ó aqui, ó, tem um H, então, dizendo que a rede 3G aqui está funcionando tá? tem aqui o sinal de telefone além disso, né, além do 3G e de você poder fazer ligações com ele você também pode conectar via Wi-Fi, ó quer ver? conexões aqui, ó você tem via Bluetooth, né, que é o que eles conectam aqui para o telefone redes móveis Wi-Fi você pode aqui achar a sua rede Wi-Fi desejada e se conectar nela, você pode até navegar na internet para você ter ideia a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho para vocês, tá bom? bom, vocês viram aí na ligação, né, que o viva-voz fica ativado, né então, colocar aqui no pulso, né ele fica ativado, então você vai ter que falar assim e escutar um pouquinho assim, né mas, se você não quiser todo passar esse micão assim, ó onde você estiver você pode conectar um fone Bluetooth já que dá para conectar um aparelhinho nele então, você pode deixar ele ao mesmo tempo conectado com outro device, né, no caso, o celular e também utilizar, por exemplo, um fone Bluetooth para atender e fazer suas ligações, ok? bom, agora vamos falar um pouquinho sobre design, né vocês podem ver que ele é bem grandão, tá então, pode ver aqui, ó que ele é bem espesso então, eu aqui tenho, por exemplo, um pulso fino pode ver que ele fica um pouquinho desproporcional e no começo, vou te falar que ele incomoda um pouco, tá por causa desse tamanho mas, com o passar do tempo aqui, você acaba se acostumando minha esposa, por exemplo, até gostou do design não é um design que agrada a todo mundo mas, como o design é gosto então, aí, você decide se ele é bonito ou não aparenta assim, na minha opinião, ele é até bonitão, tá mas, eu não teria um relógio com esse tipo de formato, tá bom? mas, pelo menos, aqui ele acompanha, né a curvatura do teu braço tá, então, acho que não vai incomodar tanto assim você no mais, aqui na construção, ele tem esse único botão aqui na frente, tá que ele faz, por exemplo, se eu estou aqui navegando, né se eu apertar o botão aqui, ele volta para a tela inicial, tá bom? e se você apertar de novo, ele desliga a tela tá, é basicamente isso, e por aqui também que você liga, desliga o aparelho tá, aqui na parte aqui não temos mais nada do lado, aqui as pulseiras, elas são removíveis, tá, ó você pode tirar, eu não vou tirar ela toda, mas dá para ver que dá para tirar, tá bom? vou de volta aqui aqui na parte de trás nós temos o slot para o chip nano SIM o monitor de frequência cardíaca e o conector aqui para o carregador, tá bom? e o carregador a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho também aqui na frente, ao lado dos botões nós temos um sensor de luminosidade e um outro para medir a intensidade dos raios ultravioletas, olha só que interessante bom, aí você deve estar me perguntando se dá para entrar na água com o Gear S dá sim porque ele traz a certificação IP67, tá, então você pode mergulhar pode ficar tranquilão aí que ele vai aguentar uma boa lembrando, um metro de profundidade por no máximo 30 minutos, ok? o Gear S traz uma tela de 2 polegadas com tecnologia AMOLED sua resolução é de 360 por 480 pixels e uma densidade de 300 pontos por polegada tá, claro, o que chama mais atenção é a sua curvatura, né, obviamente ela acompanha aqui o formato do pulso como eu já disse e ele ainda também tem proteção Gorilla Glass 3 tá, então aguenta aí algumas porradinhas evitando pequenos riscos e arranhões o que é bem bacana, né, para um relógio principalmente bonito aqui, né, para não machucar o seu aparelho, tá a qualidade de imagens é ótima, tá numa tela AMOLED você já encontra essa tecnologia em outros smartphones da Samsung vou mostrar aqui algumas fotinhos que eu joguei aqui para dentro só para vocês terem noção da qualidade galeria tá, então vamos mostrar aqui, ó você pode ver, ó até ele aceita movimento de pin, só dá para dar zoom e tal, pode ver que as cores são bem vibrantes tá tranquilo aqui, ó vamos voltar, vamos passar de fotinho, ó tá aqui o pessoal trabalhando, olha lá olha o João aqui, ó aqui, ó as cores bem legais, bem bacanas opa, concorrência não pode aqui o Tiagão, olha lá bom, então vocês viram aqui que é bem legal, tá é bem tranquilo bem suave aqui a transição tá bom, então é bem bacana essa tela vocês puderam ver, né, que o brilho é bastante satisfatório e o legal aqui que essa além do modo manual, né tá aqui, ó pode regular aqui na mão, tá você pode colocar no modo automático o que também auxilia você vê que agora já deu uma diminuidinha aqui ele auxilia também para uma maior economia de energia a gente está deixando no máximo aqui para vocês poderem visualizar bem o aparelho, tá bom o legal da tela curva é justamente essa sensação de imersão tá acho que dá para perceber aqui principalmente aqui no menu parece que os ícones aqui eles saem daqui de baixo como se tivesse um rolinho aqui dentro então, ó eles vão aqui fluindo bem legalzinho, tá então, a sensação aqui de imersão vou abrir aqui um navegador para vocês terem essa vamos abrir uma paginita tecladinho aqui, ó pequenininho, ó parece ruim digitar realmente não é nossa, que experiência sensacional, né mas até que ele responde bem aqui aos toques, tá e ele até bem preciso pelo tamanho só porque eu falei eu errei olha lá mas consegui digitar aqui o site dar um ir aqui bom, então como vocês podem ver aqui a gente carregou aqui uma página, tá conectamos no wi-fi então é justamente essa sensação é como se tivesse rolando a página aqui, ó bem suave, ó resposta ao toque bem legal também, tá e você pode ler a matéria se você quiser clicar aqui numa matéria a diferença, tá é que ele não vai abrir fotos então não é só texto mesmo, tá bom você não vai conseguir ver fotos muito menos isso ah, vou abrir o YouTube aqui não, você não vai conseguir abrir o YouTube ah, Renan, mas esse seu mostrador aqui tá meio sem graça, né tem aqui só horário temperatura dá pra mudar? dá sim, ó ele tem alguns aqui disponíveis, tá nativos então tem essas opções aqui não são muitas, tá então não tem nada muito oh, nossa que legal esses aqui são os mais classudos aqui mais diferentes mas não tem muitas opções tá até mesmo na lojinha não tem muita opção as mais legais são pagas tá, então se você quiser um mostrador um pouquinho mais bacanérrimo aí tá bom dá pra você você vai ter que pagar tá, ou então colocar uma foto você pode até colocar uma foto de uma das suas fotos que você baixou aqui também é uma opção pra ficar um fundinho aqui do mostrador, ok você pode também colocar aí um fundo do seu gosto tá bom e o Gear S também não fica só mostrando as suas notificações mostrando as suas horas tá, ele também ajuda aí os atletas de plantão tá, então além do que a gente falou, né que ele mede os batimentos cardíacos aqui, né olha ele acendendo a luzinha aqui ele não achou nenhum pulso então ele vai ficar aqui apitando tá, olha lá sai fora sai fora tá, ele também ele pode contar a quantidade de passos aqui que você dá os exercícios que tipo de exercício você está fazendo até o seu sono ele também mede então só que você vai ter que dormir com esse relógio no pulso o que não é lá muito agradável e também ele mede aqui a intensidade dos raios ultravioletas tá bom com o sensor que eu citei pra vocês aqui além disso, tá você pode usar alguns aplicativos e tem um que já vem embarcado nele que é o Nike Running aqui você pode fazer exercícios aqui ele sincroniza com o seu telefone tá bom ele mostra todo o seu histórico aí olha lá bom vocês já viram aqui no decorrer do nosso review tá a gente manuseando um pouquinho aqui no aparelho e vocês perceberam que ele não utiliza Android Wear tá ele utiliza um sistema proprietário da Samsung que se chama Tizen tá nos nossos testes aqui não tivemos nenhum problema vocês podem ver aqui que ele flui direitinho ele responde bem aos toques então você passa pra baixo aqui ele volta ele abre direitinho tá e ele funciona exatamente com esse sistema de movimentos tá então se você puxa aqui ó de cima pra baixo ele vai abrir como se fosse uma janela aqui né de notificações opa ele voltou tá então você pode mexer no volume você pode mexer no brilho encaminhar chamadas e também não perturbar tá pra deixar ele silenciado ok se você fizer esse mesmo movimento de cima pra baixo com algum aplicativo aberto tá ele também sai do aplicativo tá vamos só mostrar aqui pra vocês por exemplo se eu entrar aqui ó se eu pôr pra baixo pôr de novo pra baixo ele voltou tá bom ou então apertando o home ele volta também ok da de baixo pra cima ele abre aqui os seus aplicativos tá bom você tem aqui aplicativos lembrando que pra baixar aplicativos você precisa clicar aqui no obter mais aplicativos e manusear aqui direto do seu celular ok então volta aqui ó de cima pra baixo beleza da esquerda pra direita você vê suas notificações tá então tem aqui e-mails flipboard s-health aqui ó google plus então todas as notificações estão aqui e você pode apagá-las se você quiser né então só toca aqui limpar apagou tá ele não apaga do celular ele apaga somente aqui do aparelho tá vamos voltar voltou voltou e pro lado de cá você tem os widgets então você pode colocar alguns widgets tá você pode colocar até 5 até 5 widgets então aqui ó as opções você tem agenda você tem clima que eu já escolhi configurações contatos music player resumo de notícias o s-health e acabou tá só tem esses só pode botar 5 no máximo tá bom pô Renan legal gostei deste sistema operacional achei ele bacana acho que eu vou comprar pra usar com o meu android certo errado porque este sistema operacional este aparelhinho aqui ele só aceita alguns smartphones da Samsung não são nem todos são só alguns smartphones então por exemplo você pode usar ele aí com o S6 o S6 Edge o S3 o S4 o S5 Note 2 3 e 4 tá e alguns outros mais mas é só com uma lista pequena de aparelhos tá bom você não vai poder usar com qualquer smartphone muito menos com qualquer smartphone da Samsung tá bom isso é um ponto negativo ponto chato aí que acaba limitando o seu uso ok bom a gente também já falou um pouquinho aqui né do desempenho como é que ele se comportou aqui que não teve nenhum probleminha tá isso porque ele utiliza aqui um processador Snapdragon 400 1 GHz 512 de RAM e 4 GB de armazenamento interno pois é você vai poder claro instalar aqui os seus aplicativos lembrando que todos os aplicativos tá eles devem ser instalados pelo smartphone e aí ele sincroniza com o seu relógio ok muito simples muito fácil mas também não há muitas opções ok por exemplo a gente baixou aqui alguns joguinhos vou mostrar pra vocês aqui no mais né só mostrar rapidinho aqui ó ele mostra também as aplicações recentes tá tudo que você abriu ele fica aqui então ele tá aqui aberto se eu quiser fechar todos eu posso fechar não vou fazer isso tá vamos mostrar aqui um joguinho simples esse Pixel Ninja vamos ver aqui tá pode ver é um joguinho mega simples nada muito elaborado mas dá pra quebrar o guardo tudo bem que não é o lugar certo que você vai ficar jogando nossa tem alguma vontade de jogar no jogo se eu jogar no celular não também não é assim mas pelo menos quebra o seu galho aí e o tamanho dos aplicativos que você tiver que instalar no seu relógio dificilmente né como eles são pequenos dificilmente eles vão encher a sua a sua memória aqui do seu telefone do seu relógio tá bom então acho que não precisa se preocupar muito não porque ele dificilmente vai ocupar todo o espaço bom galera então pra terminar o nosso review nós testamos né a bateria do Gear S fizemos dois testes tá no primeiro a gente conectou ele ao smartphone então fizemos ligações com ele recebemos mensagens checamos notificações medimos os batimentos cardíacos fizemos exercícios tá assim bem moderadamente bem tranquilo nesse cenário ele chegou a durar até dois dias a bateria tá bom num outro cenário onde a gente usou só o aparelho tá ou seja a gente desconectou ele do celular e utilizou ele como relógio e já que ele tem que ir pra fazer ligações mandar algumas mensagens e tudo mais ele chegou a durar apenas um dia então o ideal é usar ele com o aparelho mas se você não quiser saiba que ele aguenta aí um dia longe da tomada certo por que da tomada? porque na verdade ele vem com um carregador e você pode até dispensar a tomada também falei da tomada aqui mas você pode dispensar a tomada por que? porque ele traz aqui ó um carregador tá esse bitelinho aqui ó e ele tem 350 miliamperes o relógio tem 300 e o bitelinho tem 350 ou seja ele dá direito a uma carga então se acabar a bateria é só você vir aqui ó vou colocar ele aqui ó colocou aqui encaixou acendeu a luzinha tá carregando ó lá vou mostrar aqui ó tá carregando aqui ó beleza então bem simples caso você utilize bastante durante o dia você pode carregar ele vem com uma entradinha aqui ó mini USB tá então você pode micro USB desculpa tá então você pode pegar o seu carregador pode ser até o seu carregador do seu Samsung mesmo espiveta aqui põe na tomada e deixa ele carregando a hora que precisar utilizar a carga é só plugar ele aqui tá bom? bom galera então se você tiver alguma dúvida sobre o Samsung Gear S é só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente responde pra vocês e se você quer saber quanto custa esse aparelho acessa aí o Bontifaro lá você encontra as melhores ofertas vê as lojas mais confiáveis de acordo com a avaliação do EBIT lê a análise de outros usuários e a avaliação de um especialista dá pra ver o histórico de preço pra analisar se tá barato ou não dá também pra colocar um alerta de preço quando o produto chegar no valor que você quer pagar o Bontifaro te avisa e pra ficar ainda mais fácil dá pra fazer tudo isso direto no smartphone ou tablet com o aplicativo Bontifaro tem pra iPhone e Android dá pra comparar preço até na loja na frente do vendedor aí o cara nunca mais vai te enganar baixa lá que é bem legal e claro não se esqueça também de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos nas redes sociais até a próxima pessoal tchau 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 tchau